Por mim morreu na cruz Livrou-me das trevas de uma vida de luz Judas traiu o santo, Pedro negou o santo Pilatos esbeleçado, mesmo sendo santo Perder o sangue do santo, crucificar um santo Ele venceu a morte e ao ressuscitar Já não tô mais condenado, eu sou filho da Bapapá Aba, aba, abapapá Tá consumado ele, abapapá Aba, abapá, abapapá Tá consumado ele, abapapá Aba, abapapá Aba, abapapá Agora sempre ele, abapapá Aba, abapapá Abapapá Por mim morreu na cruz Livrou-me das trevas de uma vida de luz Judas traiu o santo Pedro negou o santo Pilatos no santo Mesmo sendo santo Por mim morreu Jesus E eu só sou livre Já não tô mais condenado, eu sou filho da Bapapá Aba, abapapá Aba, abapapá Aba, abapapá Aba, abapapá Tá consumado ele, abapapá Aba, 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 abapapá Abaí, Abaí, Abaí Abaí, Abaí, Abaí Abaí, Abaí, Abaí Abaí, tu és minha força Abaí, Abaí, Abaí Eu sempre vou te adorar Aba, Abaí, Abaí Aba, Abaí Tá consumado ele é Aba, Aba, Aba Aba, 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 Aba Aba, Aba, Aba Aba, 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 Aba Agora eu sempre vou te adorar Aba, 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 Aba Aba, Aba, Aba Aba, Aba, Aba Aba, Aba, Aba